Fala aí galerinha do MU, beleza? No vídeo de hoje que eu vou ensinar vocês como é que faz a Wings Level 3, a Asa Level 3 aí na Ascension 13 parte 2 e na Ascension 13 aí lançou um novo item que precisa ser ser criado para poder criar a Asa Level 3 aí, o famoso Spirit Stone. Primeiramente então antes de fazer a Asa vamos criar um Spirit Stone. Vai precisar do item mais 9, mais 16 no mínimo, excelente. Degrau avançado, digamos um Dark Fênix 7 para cima, 7 elevados ou armas degrau elevado. Bom, tu vai até o Shouse, criar aqui Spirit Stone, colocar a arma aqui ó. É 100% de chance então que vai dar de 1 a 3 Spirit Stone. Vou colocar aqui combinar, 2 Spirit Stone. Bom, agora para criar a Asa então vamos aqui regular combinação, vamos colocar a pena Level 3. Vai estar na descrição do vídeo aí um link do vídeo de como fazer a pena Level 3. Vamos botar o Condor Flame, 30 Creations, 30 Soul, 30 Bless, 30 Shouse e o Spirit Stone. Deu 10%. Vamos colocar mais 2, deu 20%. Vamos tentar a sorte então. Opa, saiu uma Wings de SM Level 3. Muito bom. Aqui tem um exemplo de Wings, tem a capa de GL mais Level 3, a de MG Level 3, SM Level 3, de Alpha Level 3, a capa de DL Level 3, a de BM e a de Summoner. Só tá faltando aqui a capa de RF, que eu não tenho ela no momento. Bom galera, é isso então. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Curta o vídeo aí, se inscreva no canal aí. Vamos tentar colocar toda semana aí um vídeo novo de criação de itens ou fazer quests aí da nova Sensum. Que a Sensum 13 aí, parte 2, tá vindo com um monte de quests novas, quarta classe, tá vindo com novas asas, level 4. Então é isso galera. Um abraço e até a próxima.